Eu tenho como propósito fazer vídeos rápidos e curtos para ensinar o básico para quem está começando no DCS ou quer lembrar alguma coisa no meio de um voo. Só que esse vídeo vai quebrar um pouco desta regra. Esse vídeo não tem como ser curto e simples, mas eu vou tentar resumir ao máximo. Depois de falar de bombas e mísseis não guiados, eu quero falar de bombas e mísseis guiados, mas antes disso eu preciso explicar sobre o Target Pod e como controlá-lo. Mas uma coisa sobre esse vídeo, como modelos Full Fidelity são complexos e você pode ir clicando na cabine em vez de apertar botões no teclado, não vou mais apresentar as imagens guias dos comandos no teclado na mesma frequência de como nos vídeos anteriores. Vou apenas citar o comando e mostrar o nome dele na tela quando possível. Então vamos lá, vamos aprender sobre o Target Pod do F16 e como operá-lo. Não esqueça de ver a marcação dos tempos nesse vídeo já para ir para o ponto que lhe interessa. O Target Pod é uma câmera muito poderosa que... Tudo vê e tudo sabe. E é levado debaixo do avião. Além de um zoom muito potente, também consegue seguir alvos e marcá-los com laser para guiar bombas e mísseis. O F16 do DCS tem o Lightning II como Target Pod atual, mas já vi notícias que no futuro também terá o Sniper Advanced Target Pod, que, quem sabe, faça um outro vídeo depois que ele for lançado. Olha essa coisa, parece que saiu do Ace Combat. Quando for armar o seu F16, você pode colocar o Target Pod no slot da barriga direita do avião. Lembre também, durante o procedimento de cold start do F16, de ligar a energia para a estação da barriga direita do avião. Se você fizer isso durante o voo, o Target Pod irá demorar cerca de 3 minutos para iniciar. Antes de utilizar o Target Pod, lembre de ter seu Master Arms ligado, assim como o laser. Ambos aqui do lado esquerdo do seu painel. Depois, escolha o modo Air to Ground, o botão AG no painel frontal. A cabine do F16 é composta por duas telas mais o HUD. As telas da esquerda e da direita são chamadas de Multifunction Display, ou MFD. Você pode colocar a tela de operações do Target Pod em uma dessas duas telas. Para tal, basta clicar na opção TGP. Se na sua tela você não estiver achando a opção TGP, clique em uma das opções destacada em branco, você irá para o menu e lá poderá escolher a opção TGP. Neste momento, ainda não temos como dar comandos ao Target Pod, como dar zoom ou se movimentar. Precisamos designar para qual destas duas telas vamos aplicar esses comandos. Mas, como faz isso? Bem, vamos dar um passo para trás para poder dar dois passos para frente. Preciso apresentar para vocês o DMS e o TMS. DMS é a abreviação para Display Management System e TMS é a abreviação para Target Management System. Em português, Sistema de Manejamento de Telas e Sistema de Manejamento de Alvos, respectivamente. Com os comandos do TMS, você pode navegar nas diferentes telas e suas respectivas páginas. E com o TMS, você pode dar diferentes comandos de como travar num alvo ou mudar de ação. No Munched 1F16, cada um desses comandos é representado por esses dois switches. O de baixo é o DMS e o de cima é o TMS. O rotas que eu tenho aqui possui a mesma configuração, o que torna bem fácil fazer os mesmos comandos. Tanto o DMS quanto o TMS podem ser movimentados para cima, para baixo, para esquerda ou para direita. E, para alguns comandos, basta apenas dar um toque. E outros é necessário segurar numa direção por uns dois segundos, o que a gente chama de long. Então não estranhe se, por exemplo, eu falar o comando TMS para baixo long. Pronto, agora você vai entender o que eu vou falar nos próximos minutos. Para designar qual tela serão aplicados os comandos dados pelos botões da manete de potência, precisamos determinar qual tela será o Sensor of Interest, ou mais conhecido como SOI. SOI é basicamente em qual tela o comando dado pelo rotas será aplicado. A tela que for SOI terá um quadrado de linha branca em seu perímetro. Neste exemplo, a minha MFD da esquerda é SOI. Agora, a minha MFD da direita será SOI. Para trocar em qual tela você quer que seja a SOI, usamos o comando TMS para baixo. No F16, se eu dou o comando de TMS para cima, meu SOI será o HUD. E se eu dou o comando de TMS para a esquerda, eu ciclo entre as telas do MFD da esquerda. E se eu dou o comando TMS para a direita, eu ciclo entre as telas do meu MFD da direita. E mais uma vez, quando eu dou o comando de TMS para baixo, eu troco em qual tela será o meu SOI. Então, para comandar o TargetPod no MFD da direita, pressione o TMS para baixo até o MFD da direita ser o SOI. Agora sim, os comandos dados serão aplicados ao TGP. Complicado? Claro que não. Aliás, quem tem o módulo do A10 no DCS já deve ter percebido que essa configuração é praticamente igual. É comum usarmos os waypoints para designar a localização de alvos e fazer com que o TargetPod olhe para esses waypoints. Selecione o waypoint de interesse onde pode haver alvos, o que é determinado por cada opção e nesse caso é o waypoint 2. E esse waypoint será selecionado para o seu Sensor Point of Interest, ou SPI. SPI é o local para onde todos os sensores do seu avião irão apontar, o que inclui o TargetPod. Na sua página HSD, o SPI é indicado por esse símbolo de um circulozinho preenchido pela cor branca. Esse símbolo aqui. E se você mudar para outro waypoint, no que se caso o waypoint 3, o TargetPod irá apontar para o novo waypoint selecionado. Bem aqui. Se por acaso toda a tela ficar branca ou preta, é porque o ponto para onde o TargetPod está mirando está além do quanto a câmera dele consegue virar para visualizar. Como por exemplo, se o alvo estiver bem atrás do avião. Por isso, planeje um voo que fique circulando, de preferência do lado direito do avião, a área que você irá apontar o TargetPod. Agora você tem o TargetPod olhando para o waypoint. Para movimentá-lo para cima, para baixo, para esquerda ou para direita, use os comandos de Radar Cursor Switch Vertical ou Radar Cursor Switch Horizontal. No meu Rotas, eu comando com este pininho do meu Throttle. Além de mexer a câmera em vários sentidos, você pode dar zoom mais próximo ou mais longe. Existem dois campos de visão. O mais amplo, conhecido por Wide, para uma visão mais aberta. E o Naro, da abreviação de Narrow, que usa uma lente com mais zoom e, portanto, um campo de visão mais fechado. Você pode clicar entre estas duas opções clicando neste botão aqui em cima no meio. Nas duas câmeras, você pode aumentar ou diminuir o zoom usando o comando Manual Range Knob Clockwise ou Manual Range Knob Counter Clockwise. No meu Rotas, eu uso este anel aqui em cima que gira nos sentidos horário e anti-horário. Eu posso mudar a tela de TV para a câmera infravermelho clicando neste botão aqui em cima do lado direito. A tela infravermelho mostra contrastes de calor e tem dois modos de imagem. O modo White Hot, ou seja, as partes brancas são as coisas quentes, e o modo Black Hot, onde as coisas quentes serão pretas. Uma pausa na explicação no momento que eu estava fazendo este vídeo. É um bug que está ocorrendo atualmente no jogo e vai ser corrigido no futuro. Acho que quando você estiver assistindo isso já foi corrigido que o Black Hot e o White Hot está invertido. Mas não mudou nada na nossa explicação. Continuando, você pode inverter esta polaridade e trocar com a TV com o comando TMS para a esquerda. Mais uma coisinha, você pode alterar diferentes configurações e combinações de brilho e contraste nesses botões aqui em volta até achar um ponto em que a imagem fique mais clara para você conseguir visualizar o alvo. Só com a combinação desses três pontos que eu mostrei para vocês, cursor, zoom e infravermelho, já dá para localizar possíveis alvos próximos ao Waypoint de interesse. Se você ficar perdido para onde o seu Target Pod está apontando, pressione este botão aqui do lado direito, chamado CZ, que ele irá voltar a apontar para o centro do Waypoint. Pronto, agora você localizou o All. Você pode marcar a localização dele no sistema do Viper usando o comando TMS para cima, simbolizado por este quadradinho. Se for um alvo em movimento, coloque este quadradinho em cima dele e o Target Pod irá segui-lo. E o Target Pod também emite um laser para marcar o alvo para seus armamentos ou armamentos de outros amigos em voo. De forma simples, o laser pode ser emitido em diferentes frequências e cada frequência é representada por um código. Se o armamento estiver procurando um laser no código 1688 e seu TGP estiver marcando o alvo com o laser no código 1688, é neste alvo que o armamento guiado a laser irá cair. Para disparar o laser, pressione o comando Force Detente. Quando o laser estiver ativo e marcando um alvo, a letra L de laser ficará piscando na tela. Quando você soltar o botão de Force Detente, ele irá parar de piscar e o laser irá parar de marcar o alvo. Desse jeito, você pode marcar um alvo para um amigo soltar uma bomba nele ou para suas próprias bombas. Mas a lição de armamento guiado fica para uma próxima. E isso é tudo por hoje. Fácil, né? Fácil sim, porque eu expliquei bem o básico do Target Pod do F-16. Acredite em mim, existem muito mais funções no Target Pod deste avião, mas daí é com você. Pelo menos com este vídeo, você já vai conseguir localizar alvos com maior precisão e inclusive a grandes distâncias e altitudes. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida e compartilha com os amigos que também estão iniciando o DCS. Obrigado e até a próxima.